Ó Paulo, tu agora ficou foi doido, ó Que era mesmo doido que tu tava dizendo aí? Que era mesmo que tu tava dizendo aí? Mas pegar o carro do Marcos e sair, hein? Sai pra onde? Hoje ele... Eu não entendi o que ele falou Galera, isso não tem juiz não Pedindo pra eu pegar a chave do carro do Marcos pra nós dar uma volta Enquanto o Marcos tá dormindo escondido Eu ouvi dizer que tem uma prainha por aí Tem uma prainha? E tu quer fazer o que na prainha? Bora conhecer a cidade, rapaz Tu vai, Paulo? Se o Rodney te pegar Quando tu chegar Ah, mas eu não entendi Tu sabia que o Marcos briga com o Dudu? Ele briga, meu! Pega a chave escondida pra sair Foi doido, Dudu E tu é doido, é? Tu quer sair no carro só marrer, ó E se ele brigar? Bora, Paulo, tu não vai não Vai não, Paulo? Ele não briga não, porque que ele pode sair Mas por que tu quer ir só marrer? E por que ele pode sair Mas tu e eu não pode Porque ele é grande, tu é pequeno Ele é pequeno, rapaz Olha a galera, tá encroada aqui, tá com raiva aqui Porque querendo que eu vou pegar a chave do carro do Marcos Escondido pra nós Pra nós irem andar em rua, ó Esse bicho é doido Aí esse Dalvinho depois zangasse comigo, Dudu Dudu, Dudu Tu cria juiz na cabeça, Dudu Rapaz, bora Bora eu pego a chave Tu sabe onde é que está? No bolso dele, não é não? No bolso do Marcos, não é não? No bolso do Marcos? E tu vai pegar como no bolso? Oh menino doido Tu sabe dirigir, Dudu? Tu sabe dirigir pra tu chamar pra ir pra rua? Não, mas tu não sabe Tu disse que sabia dirigir e errar, não sabe mais Ah, eu sei Oh menino mentiroso Hein? Vai pedir o Marcos, vai Vai pedir o Marcos A chave do carro para nós iremos na rua Não sabe nem onde sei Vai Vai Ei Marcos Vou dizer pro Marcos Vou dizer pro Marcos Vou dizer pro Marcos Vamos pedir a chaveira, vamos Vamos pedir a chaveira Olha Marcos, o que o Dudu está falando aqui Oi O Dudu estava mandando ele pegar a chave de teu carro escondido Para nós iremos para a rua Vai vagabundo O Dudu está saindo sozinho, disse que não chama nós É muita verdade Ele está chamando para ir lá para a prainha Diz que eu ia domingo para arrecar essa negra lá O bandido sem fargan é mentira Marcos Pede ele agora, tu não disse que ia pedir Oh ladrão, sabe? Você está com razão de pedir agora? Abaixa da égua Pede Vamos sair agora Vamos sair hoje não Vamos lá dormir, cara Vixe Dudu Está com raiva aqui galera Querendo que eu pegue a chave do carro de Marcos escondido É doido, é Dudu? Eu saio contigo deste tamanho Dudu Sem avisar por mais velho Abaixa da égua Aí tua mãe depois, tu sabe o que ela ia dizer comigo Não sabe? Oi? Pede ele a chave Se ele der a chave nós dois Vai Emprestar a chave Vem Eu saio vigíma Emprestar a chave Fala rapaz Desculpa essa besteira rapaz Fala 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 Aí o Dudu deixou Fut foi te ajudar Af disadvantage Foi te ajudar Seava com MCU Olha Dudu Se tiver esse pedaço escondido É Pode não Pô Eu não vou pegar escondido Porque Ele briga Marreu vale de novo Cadê Aí pega Fala Fala Foi Alemane Meu Deus Cadê Estreła Olha esse ladrão Tem raiva e da chave não Indo Será que não? Acho que tá vendo em cima da mesa, Luzo Tá vendo em cima da mesa Olha o bambi velho, ó É, mas não empresta não O quê? Olha o tamanho Lá tu não tira paciência não, olha lá Vai sem relaja É, bula Achei o real, agora mesmo Agora é vontade de desistir, tá, Luzo É, mas não empresta não Não vou mandar machucar daqui não, viu Mas não vai emprestar não Antes era o desistir, agora é pra ir pra prainha É, Ludo Já tô com o real, já tô rica E aí eu ia pra prainha pra contar de fundo pra não querer O chão foi ladrão no bambu de bote E aí agora? E aí agora não vou mais não Quando ele for sair, nós sabe como é que nós faz pra sair Nós entramos dentro do bagageiro É, nós entramos no bagageiro, dá certo Dá nada Dá certo Entendendo? Quando ele for sair mais junto Vai pra academia, nós entramos dentro do bagageiro Aí ele sai com o Narcan, chega lá no rabo da porta É, dá certo Enquanto eles vão malhar, nós vamos rodar na rua É, Ludo, dá certo, dá certo Má Quando tu for sair, eu vou entrar no bagageiro Ei, Filipe, tá avisando Tu tá rogando dinheiro no mato agora Tu vai avisar Era segredo Eu não sabia que era segredo não, né? Eu não sabia que era segredo não, né? Eita, Dudu Dudu, e o sol e eu aqui, como é que tá? Mas aqui deve estar no 93, não, porque não volto Só o quinto desse 93? 93 Só? De 93 não passa Vamos visitar o gordinho Eu que o gordinho tá fazendo nada no guardão Mas deixa nós sair mesmo, vai Se ele tá falando com a mãe dele, ele tira a mão Eu acho que ele tá falando Olha, olha Opa Ele já tá no jogo, não é bandido, você tá no banho Tá bom, vai, Dudu Olha a posição dele aí, galera, ó Sem medo Sem medo Sem medo da posição Ajuda ele, Dudu, ajuda ele a ganhar a partida Vai, 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 vai Ajuda, ajuda, Dudu Ajuda, Dudu Nossa, ele só vai tentar, rapaz Ei, gordinho, até tu tá no free fire agora Ei Você tá no free fire? Sou o Gute, mas eu tava aprendendo ainda Ei, ei, gordinho, ó O Dudu tava chamando pra fugir no carro do Marcos Só pega o carro do carro pra nós darmos um rolo aí na prainha Um rolo aí, pra prainha, bora Um rolo aí, um rolo aí Pra prainha, tem Vamos, 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 vamos Pega o carro do Marcos Dudu, tu quer morrer, ou tu quer morrer Tu quer morrer, tu quer morrer, não, Dudu Tu queria ver o meu, Dudu Nada não é o sábio, eu também Eu comecei a dirigir Ajuda ele, Dudu Pelo amor de Deus Cabe o carro do Marcos Sai de aqui, Dudu Pelo amor de Deus, Dudu Deixou em braço, du Rapaz, rapaz, tem mais recerto Ok, ok, ok Rapaz, ok, caralho Deixou em braço, du Foi que o Chavola, não, não, não Foi não, foi não Era essa o que fez aqui Olha o, era o que fez aqui, tá? É menino bom dia, deu o lugar, né, Dudu? É É menino bom Aí tem com tudo, tá, não? Tem, tem com tudo Esse menino logo, logo tá na Lhós, grande, tá, não? Tá Está na laude, daqui a pouco Olha aí, Juvio Jardim Lá, lá ele está na laude, olha Olha essa boca Que talasuquei, porra, meu bocadinho é que doido, ele tem que arragar o rabo, hein Morri, doido Sina ele, Dudu Não, rapaz, não é que não caiu o bocado de cachorro safado a pé Você tem que atirar só no peito, doido assim Rapaz, eu vou quebrar esses aparelhos teus Os aparelhos? Tá bom Botar um rei que bota na tua boca, disse é botar um rei, esse diabo, o rei Dudu Dudu, chama ele, chama Bora, para a prainha, bora Para a prainha, o que? Socava o safado ferrando Bora, para a prainha, Gordinho Ele está no raio porque lá não tem rei o método Toma rei o meu doido, cara, eu tenho rei o meu doido, vem para a prainha, comenta aqui, não Socava o safado a pé Vem para a prainha, comenta aqui, não Vem para a prainha, comenta aqui, não Vem para a prainha, comenta aqui, não Bora, bora, bora Bora, bora Rai não, Gordinho Eu vou saber pedir a vida para a minha Essa mãe tem boneca, eu tenho Rai, não vai Rai não Rai não, Gordinho Bora, Dudu, já eu tenho a minha Rai não, então Bora, bora É, vamos pra prainha, bora Bora Que vai na gente, bora se cara Vamos pra a cabeça Bora, Dudu, bora, Dudu, bora, Dudu Pega a laxá, Dudu, pega a laxá Rai não se chama Rai não se chama Rai não vai, não vai mas Rai não vai, nem vai, né Rai não, vai, vambi Obrigado.